Eu não quero mais abrir para ninguém entrar de noite, Deus seja sempre a mente parecida assim, porque quando Deus fechar a porta do céu, a pessoa vai correr ligeiramente, Deus abre a porta para mim, não tem mais vaga não, acabou, não tem mais vaga mais para ninguém não, acabou, realmente, se você não ir buscar a Deus antes, clamar a Deus com toda a fé, com seus joelhos dobrados na terra, eu toda vez, todos os dias na minha casinha onde estou, no meu barraco, onde estou convivendo, eu dou o meu...